Nesta casinha junto ao estradar Faz muito tempo eu parei aqui Vem minha velha, vamos recordar Quantas boiadas eu já conduzi Foi verdadeiro e ao me ver passar Você surgia me acenando a mão Até que um dia eu aqui fiquei Preso no laço do seu coração Vem, aí está O meu velhete no morando em pé